Após 20 anos a vaguear pelo espaço, 13 dos quais na órbita de Saturno terminam esta sexta-feira a missão da sonda Cassini, que mergulhou na atmosfera do planeta. De acordo com a NASA, a sonda enviou imagens até ao último momento, antes de perder contato com a Terra. A quando do lançamento, em outubro de 1997, a sonda transportava um módulo de aterragem UIGENS. A sonda alcançou a órbita de Saturno em 2004. Mais tarde, o módulo UIGENS separar-se-ia, dirigindo-se para Titã, uma das luas de Saturno. A missão Cassini abriu as portas à exploração dos anéis de Saturno, assim como do respectivo campo magnético. Para além de Saturno, a sonda também acolheu informações sobre as luas Titã e Encelado, esta última sendo apontada por cientistas como um local que pode potencialmente albergar vida. A missão Cassini foi um projeto de colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. A questão agora é saber o que vai acontecer a seguir ao enorme sucesso da missão Cassini. Durante a próxima década, tanta NASA como a Agência Espacial Europeia vão enviar sondas às luas geladas de Júpiter. Quanto a Saturno, existe uma enorme inclinação por parte da comunidade científica para regressar a Encelado e a Titã, para explorar mais a fundo e tentar encontrar sinais de vida.